Estamos de volta com o Tambaú Notícias 2ª edição. Olha, 80 candidatos eleitos e reeleitos na Paraíba participam da cerimônia de diplomação no Teatro Pedra do Reino. A solenidade começou no final da tarde e Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias 2ª edição. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Convenções em João Pessoa, onde continua acontecendo a cerimônia de diplomação dos eleitos. Essa cerimônia acontece dentro do Teatro Pedra do Reino. Lá estão sendo diplomados, nesse momento, suplentes de deputados federais. O início da cerimônia contou com a diplomação dos suplentes de deputados estaduais. Na sequência, os deputados estaduais eleitos. Eles foram chamados por ordem de votação. E agora dá início à diplomação dos eleitos para deputados federais. A nossa equipe conversou, antes do início da cerimônia, com o governador eleito, João Azevedo. Acompanhe. É importante entender que esse diploma tem um significado muito maior de que o próprio documento legal, apenas um documento legal formal. Ele, na verdade, referendado pelo Tribunal Regional Eleitoral, ele demonstra e passa para todos nós, que seremos diplomados hoje aqui, exatamente aquilo que a população entendeu ser o melhor para o destino da Paraíba em termos de gestão do governo do Estado, bem como dos seus representantes na Câmara Federal, no Senado e na Assembleia Legislativa. Então, não é apenas um documento, mas é a demonstração clara, referendada pelo TRE, da vontade popular. Isso é extremamente relevante e importante e que deixa para cada um que está recebendo hoje o diploma uma sensação de um compromisso cada vez maior. Porque esse é o verdadeiro sentido desse diploma que nós estamos recebendo hoje. A cerimônia continua acontecendo por aqui. Na sequência, como eu falei, serão diplomados os deputados federais, em seguida os senadores e suplentes, a vice-governadora Lígia Feliciano e o governador eleito João Azevedo. Aldo. Dia Movimentar.